Fala aí meus fãs e minhas falandas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E eu quero falar que batemos 500 mil inscritos Mano, muito obrigado, sério, muito obrigado de verdade, de verdade por vocês se inscreverem Muito obrigado por me acompanhar E pode deixar que a gente vai inventar alguma coisa pra comemorar esses 500 mil, hein Mas antes de assistir, já deixa o seu like Já deixou? Não deixou, né? Então, 5 segundos A meta de like pra essa paródia é de 25 mil likes Mano, isso é muito fácil pra vocês Então deixa logo o like aí Pelo amor de Deus, porque vocês batem 50, 40, 100 mil Então deixa aí, tá? E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar aí embaixo Hashtag bafo Vocês vão entender assim que vocês verem a paródia de hoje, que tá muito legal Então se você quiser ganhar um coraçãozinho meu, do alto-falante, tá? Você comenta aí embaixo, hashtag bafo, que eu vou estar dando um coraçãozinho pra todo mundo Agora chega a enrolação, beijão, fui Fica com a paródia, valeu Ai meu Deus do céu Hoje eu vou lá na casa dela de novo Mas eu vou pela última vez, porque da última vez ela me distratou Mas hoje eu vou lá de novo, vou levar novamente outra rosa que eu comprei pra ela É, eu não tô com bafo, mas eu vou escovar meu dente Porque uma coisa que não se pode fazer é encontrar uma menina sem escovar o dente, né? Pelo amor de Deus, agora tu vai achar que eu tenho um bafo Eu vou escovar o dente É isso aí Agora sim, agora eu estou com a boca cheirazinha novamente Não estava com bafo, mas agora tá melhor ainda Ai meu Deus, me ajuda, eu vou lá agora Amiga, o Juninho tá vindo pra cá de novo Esse garoto não desiste, eu não sei mais o que eu faço Eu já falei pra ele de todas as formas, eu não quero nada com você Mas ele insiste, ele tá vindo pra cá de novo Amiga, eu vou ter que inventar alguma coisa pra esse garoto Vou falar que ele tá com bafo, vou falar Ai meu Deus, ele deve estar chegando aqui agora Tá bom, não deseja sorte aí que eu vou falar pra ele que ele tá com muito bafo Tá bom, tchau Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal Entra, pode entrar, tá aberto Ai tu tá com bafo Assim desse jeito não vou ficar do seu lado Que bafo de rato Assim ninguém aguenta dar um jeito nisso rato Tem bala alto e também tem ventos Não tem necessidade de ficar aí fedendo A Manuzinha acho que tava te querendo Mas se fala perto dela acho que ia acabar morrendo Pode crer Não fala perto de mim nem vem Tua boca fede a lixa e o escova o dente, meu bem Menina tá mentindo porque eu escovo eles bem Você que não me quer inventou isso aí também Pode crer Ai tu tá com bafo Assim desse jeito não vou ficar do seu lado Que bafo de rato Assim ninguém aguenta dar um jeito nisso rato Tem bala alto e também tem ventos Não tem necessidade de ficar aí fedendo A Manuzinha acho que tava te querendo Mas se fala perto dela acho que ia acabar morrendo Pode crer Não fala perto de mim nem vem Tua boca fede a lixa e o escova o dente, meu bem Menina tá mentindo porque eu escovo eles bem Você que não me quer inventou isso aí também Pode crer E se você gostou dessa paródia Deixe o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho e até a próxima Fui! E se você gostou dessa paródia? E se você gostou dessa paródia?